A Polícia Civil cumpriu cinco mandatos de busca e apreensão de prisão preventiva também contra um homem de 27 anos. Sabe por quê? Tráfico de drogas. Foram apreendidas 24 porções de extras e também alfenas em Campo Gerais. Eu vou dizer um negócio, estão liberando, estão dando condições para a moçada carregar até 40 gramas, então virou um balairo e gato danado. Põe no ar. A polícia conseguiu apreender 24 porções de extras e celulares e também dispositivos de informática. A ação policial resultou no indiciamento de duas pessoas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Entre essas pessoas, o homem de 27 anos que segue preso. O outro investigado já havia sido detido em flagrante no dia 20 de maio. Na ocasião, os policiais conseguiram apreender, na casa em que ele estava, vários entorpecentes. As investigações conduzidas pela Polícia Civil apontaram vínculo entre os dois suspeitos para o comércio de drogas em Campos Gerais. É, então tá aí. O Guto Moreira, é droga, é roubo, é crime de todo sujeito que você imagina.